Salve rapaziada, Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse reação na área de um compilation muito brabo, vocês estão vendo pelo título qual que é o compilation Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, eu sou inscrição no meu canal Porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, me esforço bastante pra trazer o máximo de vídeo Peço desculpa por não estar tão animado, que muitos devem saber o que isso... Enfim, acontecimentos recentes deixaram um pouco desanimado e chateado Mas não é por isso que eu vou deixar de trazer vídeo pra vocês E é só isso mesmo, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição Porque esse é o segundo vídeo do dia, vai ter mais vídeo hoje Não vai ter live hoje, porque eu vou estar colando na aldeia pra ser jurado Então por isso que não vai ter live Talvez tenha amanhã, enfim, não sei também Mas vamos pro vídeo, porque é o que importa O vídeo de agora é quando MC resolve rimar sério Sem mais de longas, 3, 2, 1 Que coisa assimê Que coisa bacana Que coisa é Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! É, se você falar uma coisa, você tem que ter feito, se pá, hein? Isso não é foda. Aí, meu mano, eu causo teu homicídio. E aquela batalha de trio? Qual, fela da puta? Você vai falar aquela do vídeo? Pior que tem uma cabeça de manga mesmo, né, velho? Aham, olha o meu dente. Olha o meu dente. Eu ia falar, cara. Você fica imaginando como o Cesar é pelado. Ah, mas o Salvador sempre rimou assim. Essa aí ele tomou, hein? Eu já vi essa aí, mano. Ele tomou um sabudo, véi. Pediu, né, véi? Verdade. A maldade está nas pessoas, não nas profissões. É um cara que um dia pode salvar sua mãe. Concordo com essa última frase do Mike, mano. O pessoal tem que parar de atacar a corporação e atacar os indivíduos. Tá ligado? Eu vou dar o exemplo da Batalha Dona Rosa que eu organizo. Em 115 edições, a gente teve a presença de 3... Em 3 edições de polícia. A primeira foi a última edição do ano. Inclusive eu fui campeão, eu e Renanzinho contra Kante e Takerito numa final. 20ª edição, última de 2017. Foi a primeira vez que teve polícia lá. Que foi a vez, assim, ferrada. Mas, assim, teve algum assalto na proximidade. Tinha, assim, mano, tinha uns 60 policiais perto da batalha, tá ligado? Tipo, tinha cavalaria. O negócio estava tenso. E aí algum fela da puta acendeu o que não podia acender ali, né? E a gente falou, ninguém mexe com isso. Aí os caras já veio no ódio, né, mano? Algum desgraçado acendeu, burro, né? Aí os caras já veio no ódio, mas teve que negociar, tá ligado? Aí eles já puxaram o de dread e o moleque que era preto, tá ligado? Tipo, mano, eu aqui, assim, de frente policial. O cara, assim, mano, na minha frente policial. Aí ele esticou a mão, assim, por cima do meu ombro e falou, você aí, ó. Aí tinha um cara de dread e um outro preto. Chamou os dois. Ah, vocês estão com droga aí, não sei o quê. E, tipo, nem foi nós, mano. Os caras que acendeu eram uns caras que, tipo, só estavam perto. E depois vazaram. Tipo, não foi ninguém da batalha. Aí eles, tipo, foram meio um pouquinho escroto com nós, assim. Mas falaram, ó, depois que nós vazassem, vocês podem ficar aí. Mas agora eu quero que vocês somem. A gente teve que esperar os caras vazar. Então, tipo assim, essa situação foi intermediária. Numa outra situação, um restaurante denunciou a gente. Falando que a gente estava com droga de novo. Também não tinha. Aí veio dois policiais de moto. Já, tipo, mano, já descendo com a arma na mão. Falaram, ó, encosta a mão na cabeça. Mas até aí, beleza. Estão fazendo o trabalho. Fizeram nenhuma repressão. Só mandaram a gente encostar. Revistaram, pediram documento. Ficaram trocando ideia. Falaram, não, tudo certo, então. Trataram super profissional. E numa outra ocasião. Os policiais chegaram. A gente já ficou meio em choque. Aí eles, tipo, não falaram nada. Só ficaram olhando a batalha rolando. Aí acabou. Eles, pô, da hora aí, hein, mano. Nós curtimos uma zima também. Pá, não sei o quê. E também tem um outro cenário. Que, na verdade, eu esqueci desse. Que é um cara que fica nas proximidades ali de onde acontece a batalha da Dona Rosa. Que ele é um segurança particular. Ele é policial. E ele sempre vem já com a arma na mão, metendo o louco em nós. Tipo, não sei o quê. Só que às vezes, quando a gente tá um pouco perto de onde ele fica. Ele não gosta. Ele já chega, tipo, mano, ameaçando. Você percebe que são casos a casos? Esse cara, ele é um, tipo assim, mano, ramelão. Ele chega ameaçando. Compensação. Teve policial que chegou, tipo, elogiando, gostando. Teve uns que foram só profissionais. Teve uns que foram um pouquinho escuros. Você percebe que cada caso é um caso? Pra generalizar. Claro que a ocorrência com pessoas pretas de favela é muito maior em casos negativos. Isso é um fato. Com pessoas brancas de classe alta, é quase zero a taxa de repressão. Mas a gente não pode generalizar todos os casos. Acho que a gente tem que avaliar os casos à parte e falar. Mano, esses caras tão errados. Tem que ser penalizado. Por isso que eu sou a favor de ter câmera em todos os uniformes policiais. Porque aí vai ter evidência de se o cara usou repressão ou não. Tá ligado? Tem que ter. Tem que ter câmera em todos os uniformes policiais. O cara não pode trabalhar sem a câmera no uniforme. É uma coisa que já tá sendo implementada, inclusive. Porque isso vai evitar. O cara vai pensar duas vezes, dando de fazer alguma coisa. Vai dar pra ver, inclusive, se ele tá certo em determinada situação. Porque o que acontece muito, às vezes, é o policial tá errado. Ou, às vezes, o policial tá certo. E aí fica aquele meio termo. Não, ele meteu louco. Não, ele não meteu. Então, acho que a câmera vai esclarecer tudo. Pra gente conseguir entender. E evitar repressões, né? A gente já viu tanta repressão. Mas, ao mesmo tempo, também a gente já viu muita coisa. Como, por exemplo, o policial tava com a família. Aí o bandido viu que era policial e matou o cara. Aí a menina ficou órfã e a mulher viúva, tá ligado? O cara não fez nada. Então, tipo assim, eu não defendo quem vangloria a polícia. Mas também quem repudia por completo. Eu elogio e repudio determinadas pessoas. Isso não é só com a polícia. Com qualquer profissão, tá ligado? Se o cara for um engenheiro que desvia a verba e faz prédio cair, o cara é um bandido. O cara for um professor que aceita suborno pra passar o filho do empresário, é bandido. O cara que assina laudo médico mais rápido pro que ele ganha pro paciente, é bandido. Você entendeu? Então, assim, existem pessoas ruins e pessoas boas em todas as profissões. A gente tem que ter isso em vista. A grande questão é que na polícia isso reflete de uma maneira mais forte, né? Porque é uma profissão que não pode ter muito erro. Porque eles tão mexendo com arma, com segurança pública, então é complicado. Mas eu concordo com isso que o Mike falou, mano. Tem PM pau no cu e tem PM que é firmão. Isso é verdade, tá ligado? As pessoas também não podem reclamar, por exemplo, de enquadra, mano. Se o cara chegar e falar, encosta aí, te enquadrar? Só te enquadrar? Não tem nada errado com isso. Isso tá na lei. O policial pode enquadrar quem ele quiser. Tá ligado? O que ele não pode é ficar te xingando, te batendo, sabe? Invadindo a sua privacidade em coisas que ultrapassam. Mas se ele, tipo assim, mano, tá passando de carro, ele acha você suspeito, ele fala, mano, encosta aí. Ele pode te revistar, tá ligado? Se você não tiver nada de errado e o cara não for um pau no cu, tá tudo certo. Agora, se você tiver alguma coisa errada ou o policial for um pau no cu, aí, você entendeu? Dos dois lados tá errado. Então, assim, mano, se você tá fazendo tudo pelo certo, fica tranquilo. Porque se o policial for um pau no cu, quem tá errado é ele. Se ele não for um pau no cu, você não corre risco nenhum. Entendeu? Então, quem não pode errar é você. Porque se o outro lado errar, aí ele errou. Entendeu? Enfim, falando desse negócio de rima sério, eu acho interessante porque tem muito MC que rima a gastação, que é uma modalidade bem difícil. Hoje em dia, pelo menos. Caso é o Moito e o Perigo, né? Que são MCs que rimam muito a gastação. Mas quando rimam sério, quebram. Inclusive, um mérito pro Moito aí. As batalhas que ele rima sério, ele destrói. E quando eu falo rimar sério, não é rimar melhor. É rimar sério, tipo, no semblante, sabe? Rimar conteúdos mais sérios. Não tanto piadas, sabe? Nesse sentido. E não em quesito do nível. Porque tem muita MC de gastação, que rima muito mais que MC de ideologia. Pelo contrário do que muita gente pensa. Eu gosto muito de gastação. Eu não sou contra a gastação. Isso é só mais uma fake news que inventaram contra mim. Eu já tô acostumado com isso. Inclusive, eu comecei rimando a gastação. Eu jamais seria contra. Mas eu acho muito legal esse tipo de conteúdo. Teve uns aí que eu achei meio nada a ver. Por exemplo, o Salvador. O Salvador é um MC que sempre rimou ideologia. E é o contrário, né? Quando ele rima a gastação, que na verdade ele tá indo fora da curva dele. Mas ele sempre foi de ideologia. Então, ele rimar a ideologia não é que ele tá rimando sério. Ele tá rimando como ele rima, tá ligado? Enfim. Mas vídeo legal. Gostei. Agradeço quem recomendou. Peço desculpas novamente pelo meu semblante. Talhado, eu realmente tô chateado. Tô desanimado com o que vem acontecendo nos últimos tempos. Porque a gente se dedica, se esforça. Toma pedrada de quem a gente menos espera. Enfim. Não vou ficar falando aqui o que aconteceu. Quem acompanha a internet sabe. Quem, enfim. Veja vídeo de Rafael Walter ou de Instagram aí. Que vocês já descobriram. Não tenho... Tô com cabeça pra ficar falando aqui não. Daqui a pouco eu vou ter que ir pra aldeia. Não sei como é que vai ser a situação lá. Enfim. Vou ser o mais imparcial possível. Como eu sempre sou. E peço desculpas novamente. Porque eu sempre venho mais animado aqui na hora da análise. E quem me acompanha. Acho que não merece um vídeo tão desanimado. Enfim. Vou tentar ser mais animado ano próximo. E lá adiante. Enfim. As coisas vão voltando aos poucos. Demorou? Peço desculpas. De verdade. Tô fazendo o meu máximo pra vocês aqui. Mas é isso, gente. Sem muito mais que eu falar não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo independente de qualquer coisa. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá like. Se inscreve no canal. E me segue no Instagram. Bruno do Web. Tamo junto. Satisfação. E a análise.